Mais ou menos Tem coisa melhor, produção E aí pessoal, adora-se do que tênis certo ponto com Hoje em dia nos comentários, comentários número 27 Esse vídeo em parceria com a Kanui Acesse tênis certo ponto com barra kanui E ganhe 10% de desconto Comprando através do link você estará ajudando o canal O código promocional e o link estão na descrição desse vídeo Então vamos lá pessoal Como você já sabe, todos os domingos nós temos esse vídeo aqui Que é o dos comentários da semana Tudo que rolou durante a semana Eu pego os comentários aí que chamaram a atenção De alguma pergunta, de alguma coisa diferente E eu leio aqui nesse vídeo Esse vídeo também é uma chance de eu corrigir alguma coisa que eu tenha errada Ou adicionar alguma informação que ficou faltando no vídeo Então esse vídeo eu considero bastante importante aí pra gente fechar a nossa semana E só pra te atualizar, essa semana nós passamos de 11 mil inscritos aqui no canal Gostaria de agradecer a tua confiança Você que tá sempre assistindo os vídeos do Tênis Certo Sempre deixando um comentário, sempre deixando um like Cara, isso daí vale muito E ajuda muito o canal, né? Muita gente acaba descobrindo porque um corredor indicou pro outro Ou aparece ali nos vídeos relacionados Então você aí que vem acompanhando o Tênis Certo há bastante tempo Ou tá acompanhando aí nesse ano Cara, muito obrigado aí por tá colaborando com o canal O primeiro vídeo que eu queria falar hoje aqui É sobre o Riboc Harmony Racer Esse tênis aqui Muita gente gostou do tênis Tá afim de experimentar Porque é o primeiro vídeo que a gente falou aí no canal Sobre Riboc E muita gente gostou aí do visual Gostou do peso E também gostou do preço do tênis Primeiro comentário aqui é do Franklin Hills Ele falou assim Não quis sujar nem pro onfit KKKKK É verdade, já tá virando uma tradição aqui nos vídeos de unboxing Eu colocar o onfit no final do vídeo Mas nesse daí ficou faltando Por quê? Tá chovendo muito aqui É... Não deu pra eu fazer o onfit no dia que eu gravei o vídeo E daí eu achei que se eu fizesse aqui dentro não fica tão legal Às vezes vai ter que ser aqui dentro Porque quando chove, pô, não dá pra fumar Não é nem a questão de sujar o tênis O problema é que fica aquelas gotas da chuva Não tem como filmar Mas eu prometo continuar fazendo os onfit Eu acho que o pessoal gosta muito de ver no pé Porque dá uma outra impressão, né? Quando você vê o tênis nos pés Tem mais um comentário aqui do Marcelo Leite Esse tá na linha do KR3 da Fila Tenho e recomendo Top demais Mas por esse preço R$3,99 Dá não O KR3 tá rolando por aí Até por R$290 E aquele solado ali Vai embora rapidinho, hein? Marcelo, valeu pelo comentário É verdade Esse daqui eu colocaria como um concorrente aí do KR3 Fila Kenya Racer 3, né? Pra você que não tá acostumado com o KR3 só Fila Kenya Racer 3 Inclusive a Fila me mandou um novo Com uma cor nova Muito legal Uma cor degradê Não vou mostrar aqui por enquanto Mas o que dá pra eu fazer Eu vou fazer o unboxing do tênis da Fila E depois a gente faz um comparativo Entre esse tênis aqui e o outro Talvez eu faça aí algum teste Alguma coisa aí diferente pro canal Porque Fila Kenya Racer 3 é um sucesso Muita gente gosta A Fila já tá... Acho que já tá com dois anos, né? Esse tênis Me corrijam aí nos comentários Se eu tô me equivocando aí Se foi antes ou depois do lançamento Eu acho que já deve ter uns dois anos O Fila Kenya Racer 3 Muita gente gosta Pelo custo-benefício do tênis Um tênis aí abaixo dos 300 reais E que tem um peso bom Boa durabilidade Então uma boa opção aí Pros corredores que querem um tênis de competição Mais barato E esse daqui 399 Eu acho que o preço tá bom também Não é um preço ruim O tênis é importado Não é fabricado no Brasil E qualidade boa Design interessante E então Uma outra opção aí de tênis pra competição E uma outra coisa aqui que o Marcelo falou Que o solado vai durar pouco, né? Ele vai embora rapidinho É um tênis de competição Ele não foi feito pra durar tanto assim Como os outros modelos As outras categorias Então eles acabam tirando O acabamento emborrachado Pra deixar o tênis mais leve Esse daqui Tamanho 41 Apenas 188 gramas O tênis super leve O próximo vídeo da semana Foi o sorteio número 8 Muita gente queria ganhar A garrafinha da Roca 1-1 Com a camiseta da Adidas E os adesivos que valem mais do que ouro O ganhador foi o Jaime Júnior O Jaime ainda não entrou em contato O Jaime, se você tá assistindo esse vídeo aqui Entre em contato comigo Manda um inbox lá no Facebook Ou manda um e-mail pra mim Você pode acessar lá no site Tem o lugar do Fale Conosco Lá pra você entrar em contato Você tem até sexta-feira Não essa A próxima aí Pra entrar em contato Na verdade 15 dias aí Pra você entrar em contato Pra eu te enviar os seus prêmios Tá bom? Nós tivemos o recorde de participações Nesse vídeo Foi muito legal Acho que tiveram 680 640 Alguma coisa assim De pessoas que comentaram No vídeo Então foi muito legal esse vídeo Não sei se foi o prêmio Que foi muito legal Ou as pessoas estão realmente gostando Desse quadro Mas acho que foi a combinação dos dois Então foi bem bacana Vamos continuar com os sorteios Já falei com a Velocità Eles vão mandar mais prêmios aí Pra gente continuar esse quadro aí Que você tá gostando bastante Outro vídeo bem bacana dessa semana Foram os 50 fatos sobre mim Como a gente passou aí dos 10 mil inscritos Eu resolvi fazer alguns vídeos diferentes Falando um pouquinho sobre mim Sobre o tênis certo Então a gente teve aí os 50 fatos Depois eu vou fazer o tour aqui Pelo estúdio Tênis Certo Pra vocês verem Muita gente tem curiosidade Pra ver os tênis Ver as caixas Ver toda a bagunça que tem aqui Aqui parece tudo organizado Mas daqui pra trás É uma zona só Então vamos fazer esses vídeos Um pouco com os vídeos mais curiosos Aí falando um pouquinho Sobre o tênis certo Falando sobre o que eu faço E tal Muita gente comentando Muitos comentários Bem bacana, cara Fiquei muito feliz com os comentários Muita gente elogiando o canal Falando que tá gostando do trabalho Fiquei muito feliz com isso daí Só tenho a agradecer vocês aí Muito obrigado aí Por toda a força que vocês têm dado Seguindo nós tivemos o vídeo Do Tênis Coringa Esse nome Tênis Coringa aí já pegou Muita gente já usa Fala assim Ah Du, tô querendo um Tênis Coringa Eu já sei o que é Que a pessoa tá falando Então ficou bem legal aí Tênis Coringa dessa vez aí A gente falou do Zanty V3 Do Dynaflight E do Zoom Elite 9 Três modelos aí Que eu acho bem interessantes Porque eles são performance Com um pouquinho de amortecimento Perfil de entressolo Um pouquinho mais alto Então é um tênis aí Que você pode correr Nos seus treinos longos Na sua rodagem Provas de 21K Até maratona Lembrando que se você tá começando Na corrida Ainda tá usando Um tênis amortecimento intermediário Sugiro que você faça uma transição Vai aos poucos E daí você migra aí Pro Tênis Coringa Um tênis um pouco mais leve Com mais amortecimento Não pula etapa Pra você não ter Nenhum tipo de desconforto Você achar o tênis ruim Porque o meu grande medo É a pessoa Comprar um tênis desse daí Achar muito ruim Gastou 600 pau no tênis E não gostou Então vai com calma Às vezes não é o tênis que é ruim Às vezes é você que não tá na hora certa Aí pra você comprar o seu tênis Vai com calma Na hora que você comprar Um tipo de tênis performance Também já não pega E vai fazer aquela rodagem No final de semana Pega aí num treino mais tranquilo Num 8K, 10K aí Usa ele Pra você ir se adaptando Depois Continua usando o teu tênis mais antigo Que você já tava acostumado E depois você vai passando aos poucos A usar mais vezes o teu tênis Coringa Tá bom? O comentário é do Bruno Ruas Bernardinelli Edu, você considera um Adzero Boston Da Adidas como um tênis Coringa? Dessa linha desses três do vídeo Abraços Valeu Bruno pelo comentário Não foi só o Bruno que perguntou sobre o Boston Tivemos aí umas 6, 7 pessoas Que perguntaram sobre o Boston Se ele também é um tênis Coringa Eu acho que sim E legal que todo mundo já tá pegando A ideia do tênis Coringa, né? Um tênis de performance Com um perfil um pouquinho mais alto Daí você vai perguntar Mas Edu, e o Adios também não é? Ele é um performance da Adidas aí Que tem 80% de boost Não é um tênis aí Performance com um pouquinho de amortecimento? Eu acho que não O Boston sim O Adios não Por quê? A altura de perfil de entressola Do Boston é um pouquinho mais alta Se eu não me engano Ele tem 19mm na frente Por 29mm atrás Enquanto o Adios tem 17mm na frente Por 27mm 10mm de drop nos dois Me corrija aí se eu estiver errado Às vezes falha esses números aí Mas então Com um perfil um pouquinho mais alto O Boston é bem mais confortável E dá pra correr uma meia maratona Até uma maratona Sem problema nenhum Agora o Adios Eu acho que No meu caso pelo menos Eu já me limito a correr até os 21k Eu acho que pra maratona A pessoa tem que estar bem adaptada A esse tipo de tênis Perfil mais baixo Então eu não colocaria o Adios Como Coringa Boston sim Adios não E uma outra coisa que eu errei Nesse vídeo aí Foi o drop do Zoom Elite 9 Eu fiquei com 10mm na cabeça Porque Na Running Warehouse E na Run Repeat Tava 10mm E no site da Nike BR Não tem o drop Então Eu fiquei com esses 10mm E acabei falando 10mm no vídeo Me corrigiram nos comentários Eu estou lembrado que o Antal falou E mais alguém falou Desculpa aí que eu não lembro o nome agora Que foi corrigido nos sites E agora é 8mm de drop Não é 10mm 8mm de drop No Zoom Elite 9 Um tênis bem bacana Que vale a pena aí você considerar Se você está procurando um tênis pra performance Inclusive essa semana A Nike está com uma promoção Eles estão vendendo de R$5,49,90 Por R$3,79,90 Então se você está querendo um Zoom Elite Agora é uma boa hora pra você comprar Eu vou deixar o link na descrição Se você quiser comprar E lembrando que se você comprar Através do link Você estará ajudando o canal R$3,79 Vale muito a pena aí Pra quem está procurando Um tênis da Nike Performance E se você já estiver assistindo Há mais tempo Se você estiver assistindo Essa semana aqui Do dia 21 de maio Até o final da outra semana Provavelmente ainda vai continuar esse preço Só não sei se vai ter a sua numeração Se você estiver assistindo mais pra frente Provavelmente já mudou Já lançaram o Zoom Elite 10 Zoom Elite 11 Pra essa semana aí Aproveita aí essa promoção da Nike Mais um vídeo de unboxing Agora dessa vez Do Asics Fuse X Rush Um tênis aí que Ele tem um conceito diferente Um tênis que muita gente Criticou nos comentários Falando que Ah, não é tênis pra corrida e tal Porque Tênis totalmente diferente Esse modelo aqui, né Muita gente achou feio o tênis Pros padrões da Asics Realmente é um tênis diferente Do que a gente tem visto da Asics Bem diferentão Ele tá mais aí pra um Under Armour Talvez Um outro modelo assim De outra marca Mas ele não parece muito o Asics Realmente não parece Mas pegando aqui na mão O tênis é bem bonito, cara Eu achei interessante Eu achei bonito Talvez no vídeo Não consegui passar As impressões aí De um tênis bacana Mas colocando no pé Eu achei legal Eu achei interessante o tênis Uma coisa que eu percebi No One Fit Que não deu pra colocar No unboxing É que Esse capital aqui Ele é tão grosso Talvez você deveria considerar também Se você for comprar Lógico Um número maior ainda Então no meu caso aqui 41 Ele ficou meio apertado Eu achei meio apertado Teria que ser um 42 Se você for comprar Então Um número maior ainda Tá bom O comentário aqui É do Luiz Carlos Pelegrini Bom vídeo, Edu Esse tênis acaba confirmando A impressão que eu tenho De que a ASICS Está cobrando muito mais Do que vale e oferece Abraços Olha Luiz Realmente Não só a ASICS Mas acho que todas as marcas Estão com um preço elevado Não é uma marca ou outra No caso desse tênis aqui R$ 5,99 Eu também acho Que poderia ser R$ 4,99 Já seria um preço mais interessante Realmente tá rolando Esse reajuste aí Na maioria dos modelos Na maioria das marcas Uma coisa que me impressionou Essa semana É quando eu vi o preço Do ASICS Geo Quantum 360 NIT Vocês viram quanto Que custa esse tênis? R$ 1.350 Repetindo R$ 1.350 Um tênis da ASICS Cara Não é um Meta Run É um Quantum 360 NIT Quando eu olhei esse preço Eu falei Nossa Que absurdo, cara É muito caro Tá muito fora Assim Eu acho que Dificilmente a gente vai ver Alguém correndo Com esse tênis Talvez A gente vai ver alguém Usando no shopping No bar Mas na corrida R$ 1.350 Para detonar o tênis Cara É muito Muito alto esse valor E na verdade Ele é só uma atualização De cabedal A gente já mostrou aqui O Quantum 360 O Quantum 360 CM Ou dois E agora esse NIT Eu acho que vai ser difícil Aparecer aqui no canal A não ser que a ASICS Mande aí Para a gente fazer o vídeo Mas Nossa R$ 1.350 É um valor bem alto mesmo Ele vai estar competindo lá Com aqueles modelos Da Mizuno O Prophecy Tem um outro modelo Que agora me fugiu o nome Que são nessa faixa aí De preço Então Tênis bem caro Que a ASICS lançou O último vídeo aqui Dessa semana Foi o da amarração de tênis O pessoal gostou das dicas Aí Algumas pessoas já usavam Uma amarração diferente Outras pessoas ainda não conheciam Alguns tipos de amarração Um comentário aqui Do Henrique Rosendo Uso essa do toe box Em um par de tênis Que sinto apertar E prejudicar o movimento mesmo Realmente ajuda muito Bom vídeo Valeu Henrique Pelo comentário Então Se você tem um problema aí De largura Como a gente não tem Variação de largura Nos tênis aqui As marcas não importam Tênis com largura Diferente A sugestão que eu dou É você mudar A amarração Dá uma assistida aí no vídeo Se você perdeu É uma boa dica aí Para você mudar a amarração E deixar o tênis mais confortável Um tipo de amarração Que ficou faltando É o Para quem tem joanete Muita gente tem joanete O joanete incomoda demais Aí os corredores E É muito difícil Um corredor que tem joanete Correr com tênis de competição Tênis performance Que tem a forma mais estreita Então Uma sugestão que eu dou Eu vou fazer um vídeo Mais detalhado sobre isso Mas Só para quem está assistindo aqui Já tentar fazer essa mudança Esse daqui É o lado direito O pé direito O que você vai fazer Você vai Pular esse primeiro furo Da esquerda Então Você vai começar aqui No primeiro furo da direita Vai passar para o segundo furo Da esquerda E começa a fazer A amarração cruzada Se você preferir Também pode Fazer aquele esquema De pular o furo Que vai funcionar bem E vai deixar um pouquinho Mais largo Então Pula esse primeiro furo Aqui e começa Amarrando daqui para cima Ele vai ficar meio torto Vai Mas vai funcionar legal Então eu faço esse vídeo Um pouco mais detalhado Mais para frente Para não ficar muito Víde de amarração de tênis Mas é uma boa dica Para quem tem a joanete Então é isso Quando a gente termina os comentários É hora de ler Os abraços Vamos ver O que a gente tem de abraço Aqui Já estou aqui Com o meu papel de pão Tivemos só dois abraços No vídeo passado Ou já demos muitos abraços Ou o pessoal Esqueceu de deixar Porque eu não pedi Para deixar os abraços Acontece às vezes Eu vi que algumas pessoas Deixaram o abraço Em outros vídeos Se você quiser o abraço Para a sua assessoria Para a sua cidade Para o seu planeta Para o seu país Para qualquer pessoa Você tem que deixar Nesse vídeo aqui Tem que colocar os abraços Nesse vídeo aqui Nos comentários Esse vídeo aqui Não pode ser em outro vídeo Porque senão eu acabo esquecendo Eu acabo não anotando Então deixa aí nesse vídeo O abraço Pedindo um abraço aí Para você Para a sua assessoria Para o seu grupo de corrida O primeiro abraço aqui É do Carlos Tomita O Carlos Tomita É o cara que faz com que Eu não tenha um Strava Ou adicione ultra maratonistas No meu Nike Plus No meu Garmin Connect Porque o cara Ele roda muito Ele roda muito Aí ele vai bater o recorde De todo mundo Ele vai estar lá nos ranks Nas cabeças dos ranks É injusta competição Com Tomita Mas é mito É Tomito E o segundo abraço aqui É para o Davidson De Fortaleza, Ceará O Davidson está perguntando Quando que eu vou aparecer lá Em Fortaleza Para correr com eles Fazer um treinão com eles Olha Davidson Tem que convidar Se convidar Quem sabe eu apareço aí Então beleza Vamos deixar mais abraços aí Para eu comentar Na semana que vem Ok? E a última coisa que eu queria falar É sobre essa camiseta aqui Que eu recebi Do pessoal lá da Run Shop É uma loja do Rio Uma loja especializada em running Então se você é do Rio Cola lá na Run Shop Eu vou deixar o endereço deles Na descrição desse vídeo Eu estou pensando em fazer Uma série de vídeos aí Com as lojas especializadas Visitar a galera Visitar a Run Shop Em mês que vem Quando eu for lá para o Rio Mostrar o pessoal que trabalha Mostrar os tênis que eles têm E essa série que eu estou falando Eu estava pensando em fazer Na Velocitar Na Fast Runner Na Pro Correr Se os caras permitirem É lógico Visitar lá e mostrar um pouquinho Como é que funciona Uma loja especializada O que eles têm de diferente Eu acho que vai ser bem interessante Para quem está afim de Comprar um tênis diferente Quem sabe rola aí Essa série mais para frente Então é isso Muito obrigado aí Para todo mundo que tem acompanhado Os vídeos Para você que sempre está deixando Seu like Comentário Conversando aí com seus amigos Falando do canal Cara Isso é sensacional A gente está crescendo aí E está sendo bem bacana Bem motivante aí Para mim continuar Gravando os vídeos Todos os dias Bom é isso Como sempre Não se esquece De deixar aquele joinha Isso daí ajuda pra caramba Na divulgação do canal E se você é novo por aqui Está assistindo o vídeo Do Tênis Certo Pela primeira vez Se inscreve aí no canal Ter vídeo novo todos os dias E faça parte da nossa comunidade Dos fãs de tênis para a corrida Uma ótima semana aí para você Muito obrigado por ter assistido até aqui Nos vemos na próxima Valeu Abraço a todos Tchau Tchau